Bacana, né? Aprovação unânime. Atualizamos agora a situação das famílias que perderam as casas de um incêndio no bairro Esmeralda, em Cascavel, lá em 2021 ainda. A Coavel determinou um novo prazo para a entrega das moradias sociais. Segundo a Coavel, até o momento, 45% dos trabalhos foram concluídos. As 14 casas devem ser entregues em maio deste ano. O presidente da companhia disse que houve atraso por parte da empresa contratada. Mas que o prazo deve ser respeitado. Hoje essas casas estão com 45% executadas, né? Já tem algumas casas que estão cobertas e a construtora tem até maio para concluir essa obra. O prazo de 12 meses, eles começaram em abril do ano passado, então eles têm até maio agora para entregar essa obra. Eles já protocolaram um plano de ação para dar um andamento maior nessa obra. Eu acredito que sim, a gente pode chegar em maio e estar entregando essas 14 moradias. As casas têm 40 metros quadrados. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Está sendo investido quase 1 milhão e 300 mil reais nas construções. As unidades vão abrigar as famílias que perderam quase tudo. Enquanto aguardam a conclusão dessas obras, as famílias estão sendo atendidas pelo aluguel social. O município banca moradia a elas. E segundo a Coavel, mesmo que as casas não fiquem prontas até maio, elas continuarão sendo auxiliadas. Essas famílias estão recebendo o aluguel social, um valor de 600 reais, e irão receber esse aluguel social até a conclusão da obra. Se a obra não for concluída até maio, as famílias vão continuar no aluguel social? Como que está esse planejamento? As famílias vão receber até a entrega das casas. As famílias vão receber as famílias.